Eu queria passar uma outra pauta, gente, que é o seguinte, olha, a Folha de São Paulo está muito preocupada com o documentário 247, eles fizeram aí o documentário sobre a facada, mostrando que o negócio é muito estranho, muito absurdo, e aí a Folha de São Paulo, o ombudsman da Folha, publicou na coluna dele que ele acha que a Folha não devia nem investigar o que está escrito lá no documentário, porque não dá, simplesmente, a Folha não teria condições de fazer investigação, disse ele, práticas. Que é o 247, que é um órgão pequenininho, pode fazer. Agora, a Folha de São Paulo, que é um monstro, não pode. Pô, meu, conta outra, né? E ainda por cima, a Folha agora apareceu, né? Isso eu achei muito legal. Eles pautaram uma matéria hoje, vou até compartilhar a tela para vocês verem, isso aqui é muito bom. Eles querem que você acredite que o PT é contra, que você assista o documentário da facada, que o documentário da facada é um erro. Disse aqui o cara da Folha. Falou, membros da direção do PT dizem que retomar episódio da facada só ajuda Bolsonaro. Aí eles citam um gato pingado do PT e falam que o PT em si é contra, que se fale que a facada foi uma fraude. Convém lembrar que cinco dias atrás eles estavam acusando o PT de estar divulgando o documentário. É uma coisa, assim, impressionante. Então, aí eu passo a bola para o Henrique e depois eu mando para a Nina. É, né? É engraçado porque a matéria da Folha é tanto quanto inusitada, né? Membros da direção do PT dizem que retomar episódio da facada só ajuda Bolsonaro. Aí eles falam um cara, né? E depois, assim, outros integrantes também têm. A Folha, ela quer... Ela deu aquela pisada de bola monumental porque ela foi com muita sede ao pote. O 247 lançou o documentário. Eles não esperaram nem uma semana e já mandaram lá 21 perguntas, né? Aquele cara chato que você fala alguma coisa e ele não tem argumento. Ele fala, ah, mas e isso? E aquilo? E isso ou outro aqui? Aí ficou muito na cara que eles são cheerleaders aí do Bolsonaro. São defensores aí, bastiões do bolsonarismo. E agora está querendo jogar a culpa para cima do PT. Assim, eu sinto um pouco de pena do PT. Porque o PT é aquele partido, assim, que nem Lula nem Bolsonaro, mas a culpa que o fracasso do dia 12 não foi ninguém é por culpa do PT que não levou ninguém. Agora também o PT, que divulga demais o documentário 247, também é a culpa do documentário. Assim, o PT virou desculpa para qualquer coisa. Ele já não... As crianças nas escolas já não fazem mais meu gato comer o meu dever de casa, meu cachorro comer. Agora foi o PT que fez alguma coisa, porque virou uma desculpa nacional isso daí. Impressionante. A gente ia para a Folha e para a Globo, então, virou... É aquele meme, né? E o PT? E o Lula? Não, e você vê que quando é com o PT, tudo é o PT. Assim, qualquer coisa é o PT. Agora, essa desgraça, essa crise que está acontecendo agora, tudo de ruim que está acontecendo agora, nada é culpa do Bolsonaro para o pessoal da direita, né? Tipo, é um negócio meio... Chega a ser aquela coisa que... Chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Porque tudo é isso mesmo. Amanhã eu vou faltar no trabalho e vou dizer que a culpa é do PT. Mas aí agora está... Você não tem luz em casa, você não tem água, você não tem transporte, você não tem comida, você não tem nada. Mas a culpa é do PT, entendeu? Ou é do PT, ou é de qualquer ser do universo aí que também não é o Bolsonaro. Porque para um cara que até agora segue apoiando o Bolsonaro, é difícil admitirem que a culpa é do Bolsonaro. Bota a culpa em Deus e o mundo, principalmente no PT, mas está difícil. Dificílimo, menina. E aí a gente tem que ver, a gente vai se divertir um pouco mais aqui, né? Porque hoje o dia está divertido. Você tem umas... A Folha não consegue se decidir se ela é... Se o PT é contra ou a favor de denunciar a facada do Bolsonaro. Isso daí a Folha... Uma hora fala que o PT está divulgando fake news, agora fala que o PT é contra a divulgação das mesmas fake news para ver se o pessoal para de assistir o documentário. É assim, é feito para você ser feito de idiota, né?